Olá pessoal, tudo bem? Essa semana nós recebemos um comunicado do Ministério da Saúde de um possível surto de coqueluche. Por que isso? Porque na Bolívia está acontecendo um surto de coqueluche. A coqueluche é uma doença antiga, muito rara, nos termos atuais, aqui no Brasil, por causa da vacinação. Existe a vacina da coqueluche, que ela protege de diteria, tétano, coqueluche, e tétano, tétano, difteria e coqueluche, essa vacina tem uma boa cobertura. Então, dificilmente acontecem surtos de coqueluche no Brasil. O fato é que, se você tiver uma exposição grande, com uma vacinação baixa, existe esse risco. E como é que é a tal da coqueluche? É a famosa tosse comprida. Pessoas com mais de 45 anos, pessoal, provavelmente já tiveram, porque antigamente era muito comum. Só que faz muito tempo que não tem esses surtos. Como é que é a coqueluche, então, doutor? Ela dá uma tosse, uma gripe, ela tem três fases, que a primeira é a catarral, dá muito catarro, depois a paroxística, que é quando a criança tosse, 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 e faz... Ela tem um guincho. Nessa hora, quando é um adulto, é muito comum ele desmaiar, fica roxo, né? E na criança, ela tosse até vomitar. E confunde até um pouco com crises asmáticas, né? Algumas crises asmáticas, a criança tosse até vomitar. Só que essa é diferente. Uma crise asmática dura aí 4, 5 dias, você toma a medicação e fica boa. A coqueluche, se não entrar com a medicação correta, que são as eritromicinas, as claritromicinas, né? Elas vão durar por até 3 semanas. E algumas pessoas 3 meses ficam tossindo. E algumas pessoas muito mais. Então, a coqueluche pode trazer sequelas, ela pode trazer crises convulsivas pela hipóxia. É uma doença séria e grave, tá? Então, você que é médico, se você já recebeu essa notificação, essa notificação, fique atento, né? Nos seus atendimentos, se você vira alguma pessoa que tosse e perde o fôlego, tá bom? E você que está nos acompanhando e que viu isso aí, manda para o seu médico, tá bom? É importante que todo mundo fique atento nesse possível surto, porque a fronteira da Bolívia está aberta, nós estamos recebendo pessoas de lá, né? A tragédia humanitária que eles estão passando pode acabar vindo para cá. E temos que ficar atentos, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou o médico, eu sou o pneumologista. Até mais!